E eu começo com essa história triste lá de Poços de Caldas. E eu diria que é mais triste ainda para quem acompanha o esporte amador e especializado da cidade, como eu acompanhei por muitos anos. Esse senhor que está na foto aí é o Zuzan, árbitro de futebol muito conhecido lá em Poços de Caldas. Posso dizer que é uma pessoa da melhor qualidade, que eu tive o prazer de conhecer e conviver por muitos anos, na época em que eu trabalhava na rádio difusora de Poços de Caldas, certo? E o Zuzan tinha 63 anos, 62 anos antes. Era solteiro, morava sozinho numa casa lá no Jardim Kennedy II. E aí ontem pela manhã ele foi encontrado um morto no quintal da casa dele. Ele tinha ferimentos na cabeça e um corte na altura do pescoço. A polícia trabalha aí com a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por quê? Porque a carteira dele foi encontrada, já sem dinheiro algum, jogada na beira de um córrego bem perto de onde o crime aconteceu. Então, aparentemente, o Zuzan foi vítima de uma covardia sem tamanho, da qual nós vamos cobrar incansavelmente a justiça aqui no Cidade Alemã. É com essa reportagem que a gente começa o programa de hoje. Põe no Cidade. Trabalhador, divorciado e árbitro da Liga Profissional de Futebol de Poços de Caldas. Era assim que Antônio José da Silva, de 62 anos, se descrevia no perfil do Facebook. Mais conhecido na cidade pelo apelido, Zuzan foi encontrado morto dentro da garagem da própria casa, no bairro Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas. Para a polícia, uma irmã contou que desde domingo, dia 10 de julho, Zuzan não dava nenhuma notícia, nem para ela e nem para amigos. Ele não atendia o telefone e também não respondia as mensagens enviadas para o celular dele. Como ele morava sozinho e ela sabia que ele tinha alguns probleminhas de saúde, ela resolveu, então, ir até a casa do Zuzan para saber o que estava acontecendo. Ela tocou o interfone por várias vezes e também chamou pelo nome do irmão, mas não obteve nenhuma resposta. Foi nesse momento que ela resolveu olhar pela fresta do portão e foi aí que ela viu o corpo do irmão caído na garagem da casa. Sem conseguir abrir o portão, ela chamou por parentes. Com a ajuda de uma escada, eles teriam conseguido ver que o corpo era mesmo do Zuzan. Enquanto um parente chamava um chaveiro para poder ter acesso à casa, outro ligava para a polícia. Durante patrulhamento, os policiais encontraram uma carteira dentro de um córrego perto da casa da vítima. Nela estavam documentos e cartões bancários em nome do aposentado. Nenhuma quantia em dinheiro foi encontrada. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia teve acesso a câmeras de segurança instaladas na vizinhança. Nessas imagens, foi possível ver três homens parados em frente à casa da vítima. Esse flagrante foi por volta das 7 horas da noite do último domingo, dia 10 de julho. Pouco tempo depois, quem aparece na gravação é a vítima, o Zuzan. Depois, os quatro entram na casa. E aí, um tempo depois, somente esses três homens deixam a residência. E um deles foi flagrado arremessando um objeto no córrego. A suspeita é que Zuzan tenha sido agredido durante um roubo. No corpo da vítima, a perícia verificou que havia um corte no pescoço, além de ferimentos na região da cabeça. Diante desses fatos, um boletim de ocorrência foi registrado por roubo. Agora, a polícia civil deve investigar o que, de fato, aconteceu. E as providências serão as de prática. Aqui, vamos registrar os fatos, né? Que foram detectados. Então, pelas informações que a Lúcia conseguiu aí no decorrer da reportagem, a gente percebe que está tudo muito bem encaminhado para que a polícia chegue até esses suspeitos. Mas nós não queremos apenas mostrar aqui que eles foram presos. Nós queremos saber a motivação desse crime. Nós queremos saber o porquê do Zuzan. Porquê eles o escolheram para cometer esse crime. A família merece essa resposta. A família não pode simplesmente enterrar o seu parente ali, lamentar a morte, sem saber porquê que ele foi assassinado. Então, nós vamos correr atrás disso. Nós queremos saber detalhes desse caso. E depois que esses suspeitos forem presos, nós vamos cobrar, aí sim, uma condenação. Caso extremamente triste. Desde já, eu me solidarizo com toda a família do Zuzan lá em Poços de Caldas, com os amigos, com o pessoal do esporte, que eu tenho certeza que está todo mundo sofrendo muito com essa triste história, com essa triste perda que a cidade teve.